Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Primeiro dia de lockdown em Xeramubim, nossa reportagem veio verificar como é que está o funcionamento de algumas barreiras na entrada da cidade. Nesse momento, a barreira da CE, que dá acesso ao município de Senador Pompeu, bem como a nova CE, que vai pelo Distrito de Encantado, que da mesma forma também dá acesso ao município de Senador Pompeu. Outra saída da cidade de Xeramubim em entrada é a CE 166-265, que dá acesso ao município de Madalena. Também viemos verificar como é que está o funcionamento da barreira nesse trecho. As pessoas que estão, só a necessidade mesmo que possa entrar na cidade. Quem vem de outra cidade só pode entrar se for, sem justificar por que está indo na cidade. Eles estão priorizando parar os veículos que estão entrando na cidade, né? Na cidade, motos, tem aquelas pessoas que tem os terrenos em pé que vão colher algumas plantas, algumas coisas, a gente está deixando eles ir e voltar mais com a recomendação da máscara, do álcool em gel e não está indo direto, né? Esses detalhes aí. Mas o resto está tudo tranquilo. E o terceiro e também muito importante ponto de entrada da cidade é a CE 060 no sentido Quixadá, que fica inclusive o Hospital Regional do Sertão Central. A barreira fica situada em frente ao Hospital Regional do Sertão Central. A gente observa aqui agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e o apoio também da vigilância contratada pela Prefeitura Municipal. E o quarto e último ponto de acesso ao município é a barreira, pela CE, que também dá acesso ao bairro Maravilha. Vocês vão montar essa barreira aqui permanente? Como é? Vamos fechar? Vocês vão isolar a entrada aqui, é? É, só a entrada agora. É, só a entrada agora. É, só a entrada agora. A pessoa vai só sair aqui. Ah, tá. Então a entrada aqui não vai ter. Não, só a saída. Kixeramobim adotou o isolamento social rígido do dia 15 ao dia 23 de maio. Conforme o decreto, a intenção é restringir atividades econômicas e comportamentais, bem como controlar a circulação de pessoas nos espaços e vias públicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho